Ei, pessoal! Adivinha quem voltou pro canal? Eu! Tá bom, gente, acabei de me recompor aqui, fiquei um pouco emocionada, confesso. Mas e aí, pessoal, vocês sentiram a minha falta por aqui? Eu sei que eu senti muita falta de vocês, muita falta de gravar aqui pro canal. Por que eu parei nesse mês? Por que eu fiquei longe? Não sei, não faço ideia. Só parei, assim, desanimei e parei. Mas eu prometo que eu vou trazer muito conteúdo legal pra vocês, pra compensar esse tempinho aí que eu fiquei fora. Então fica ligadinho, principalmente nesse mês de dezembro, que vai ter várias coisas legais que eu tô planejando pra postar. Mas chega de enrolação, de falatório e vamos falar sobre o vídeo de hoje. Como vocês já viram no título dele, eu vou fazer uma receita de sagu. Assim, eu já tenho uma receita de sagu aqui no meu canal. Há muito tempo atrás eu postei. Na verdade, quem fez foi a minha mãe e eu gravei essa receita. Só que, tipo assim, eu fui gravar a introdução e o final e tá... E eu fui assistir esses dias. Eu falei, menina... Gente, eu não sabia falar. Parecia que eu precisava de um tapa, assim, nas costas pra poder falar. Foi horrível. Eu fiquei indignada. Eu fiquei assim, gente... E eu tô passando vergonha na internet. Então, eu resolvi trazer de novo essa receita com um pouco mais, assim, de explicação, né? Um pouco mais de edição nesse negócio. Uma coisa boa, porque aquele vídeo, gente, sinceramente... Mas, enfim... Não vai ser minha mãe que vai fazer. Na verdade, foi eu que fiz essa receita. E, como sempre, a gente precisa errar, né? Porque eu errei. Mas eu vou passar a receita certa pra vocês, tá? Então, só conferir. Sem problema nenhum vocês vão conseguir fazer. Se eu conseguir, vocês conseguem. Primeiro de tudo, você vai no mercado e compra o quê? Um pacotinho de sagu, certo? Peguei esse daqui. Vem 500 gramas nele. E eu peguei da marca da Zaeli. Quando a pessoa é pobre, ela pega fita crepe pra fechar os negócios, né? Não é que ela não tem classe. A gente pega esse pacotinho, tá? E a gente vai usar metade dele, ou seja, 250 gramas de sagu. Você pode escolher outra marca que você quiser, sem problema nenhum. Fica a seu critério. É que aqui em casa, quando a gente vai fazer sagu, a gente só usa dessa marca. Porque, não sei, fica umas bolinhas grandonas. Tipo assim, o negócio cresce, menina. Eu peguei metade desse pacotinho, 250 gramas de sagu. E eu coloquei numa bacia, junto com 1 litro de água. Na verdade, eu não coloquei 1 litro. Foi aí que eu errei. Eu coloquei menos. Aí a bolinha cresceu, não tinha mais água. Aí eu, ai caramba, errei. Fui colocando mais água. E a bolinha crescia, e sumia a água. Aí depois que minha mãe falou, você precisa colocar 1 litro de água. Foi. Eu tô certo. Coloquei 1 litro de água. E beleza, entendeu? Então você coloca pra 250 gramas 1 litro de água. Não vai me errar, não vai me errar isso. Menina, outra dica bacana que eu tenho pra te dar, que minha mãe me deu, foi a seguinte. Você deixa de molho do dia pra noite. A bolinha, ela incha muito mais. E ela fica muito mais fácil de cozinhar. Então fica menos tempo no fogo. Eu não fiz isso. O que que eu fiz? Eu peguei no dia de manhã e eu deixei o que? Só umas 5 horas de molho. Porque eu também esqueci. Porque senão eu tinha deixado menos, né? Mas deu certo no final. Só que a dica é válida. Coloca de molho de um dia pro outro, tá? Porque vai por mim. Não demora tanto pra você fazer ele depois que estiver fervendo. E daí tá. Você deixou de molho lá, quietinho, bonitinho, passou o tempo. Hora de você coar esse seu sagu. Você coa ele, você tira toda a água. Mas não me jogue essa água fora, por favor. Essa água deu trabalho. Então não me jogue a fora. Você vai usar ela. Você coloca esse 1 litro de água na panela. E você vai ferver o sagu, tá? Uma panela grande de preferência. Porque dá bastante. Ele rende bastante. Então você mistura. Coloca esse 1 litro de água. Coloca 2 xícaras de açúcar cristal. Então você joga lá dentro. Coloca uma garrafa de vinho. Assim, eu coloquei uma garrafa de vinho. Na receita é 4 xícaras. Só que eu tava colocando. Ó, como vocês podem ver no vídeo. Eu comecei com xícara. Eu comecei com xícara. Eu coloquei as 4 xícaras. Mas daí sobrou um tantinho assim na garrafa. Eu não ia guardar e eu também não ia jogar fora. Eu também não queria beber. Então eu coloquei esse tantinho. Ficou o quê? 750 ml de vinho tinto suave. O vinho você pode escolher da marca de sua preferência, tá? Eu peguei o mais barato do mercado. Então você escolhe o que você quer. E daí você leva toda essa mistura pro fogo. Você deixa lá no fogo. Dá uma mexidinha ali só pra dissolver o açúcar com líquido, né? E daí você espera ferver. Depois que tiver borbulhando ali, como você pode ver no vídeo, você joga aquelas bolinhas de estrago. Você joga ela e daí mexe. Você não precisa ficar o tempo todo mexendo. Mas é importante que de vez em quando você vai lá, dá uma mexidinha pra não grudar ou não queimar embaixo, tá? Então é importante você ficar atento a isso. E você mexe, mexe e mexe. E mexe mais um pouco e daí você espera e deixa ferver até essas bolinhas ficarem transparentes. Como vocês podem ver no vídeo o processo, depois que tiver tudo transparentinho, bonitinho ali, você desliga o fogo. Ah, é importante falar, você pode deixar o fogo em fogo médio, tá? Você deixa esfriar bastante pra você poder transferir pra uma vasilha ou pra onde você quiser colocar pra depois servir pros seus convidados. Eu coloquei numa vasilha de vidro e levei a geladeira, assim, aberto mesmo. Até porque eu fiz isso ontem, no dia 30, e hoje, que é dia 1º, já não tem quase mais nada, porque a gente comeu quase tudo mesmo. E tem que ficar nessa consistência que você vê aí no vídeo, tudo certinho, e o resultado é esse. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que tentem fazer aí na casa de vocês. Me conta aqui nos comentários se você já tentou fazer, se deu certo, se você fez errado. Ah, não se esquece também de conferir minha página no Facebook, que vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? A Amanda que fez! E aí E aí